Oi gente, tô com essa cara lavada aqui, hoje esqueci de trazer protetor, esqueci de trazer tudo pra loja Mas já vim iniciar aqui um vídeo pra vocês, tô muito animada Acordei cedo, tô aqui com sono Mas já corri aqui pra gravar pra vocês, então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve aqui embaixo Quem não é inscrito, e gente, vocês não tem noção, o vídeo hoje é um vídeo muito legal Que é vídeo de novidade, acabou de chegar aqui meus novidades, vou mostrar pra vocês E vocês não tem noção Eu vou passar o fornecedor, que eu tanto prometi pra vocês, achei um fornecedor maravilhoso Vou abrir junto com vocês, pra gente ver o que a gente acha E, ai gente, tô tão animada de passar esse fornecedor de graça pra vocês aqui Vai ser fornecedor aberto, não é parceria, não é nada, tá? É que eu pesquisei bastante, queria uma coisinha bem legal, com preço incrível Se realmente for bom, quando eu abrir vou ver, porque o preço é muito, muito bom Então, é isso, bora lá, vou mostrar pra vocês Olha só, gente, esse aqui é o fornecedor, na caixinha, olha que legal Esse é o fornecedor que vai ser aberto pra vocês, que eu vou passar aí em algum momento do vídeo Vou passar o contato e tudo Aí veio esse, pra mim, aqui pra loja, que esses vão fazer parte da lista A lista, ela tava com 101 fornecedores Aí agora eu acho que vai ficar com 104, tá? Aqui é meu número, tá? Vou até tirar Mas esse número aqui é até do meu atacado, gente, ó Ela colocou aqui É o número do meu atacado, Mariana Lagoza Aí, olha só, esse aqui foi um pedido bem grande, gente Tô muito ansiosa pra abrir esse, porque é bem grandão o pacote E aqui tem tanta coisa linda, gente Tomara que seja tudo como eu esperava Tem bastante macacão longo, porque as clientas aqui estavam me pedindo horrores E, olha, porque deixa eu mostrar pra vocês como que tá Eu já tenho que fazer pedido com o Henrique de novo Porque, ó, tá muito esfocado aqui a arara Olha só De vestidos, né? Então é isso, gente Bora abrir os pacotinhos comigo, porque hoje eu tô muito ansiosa pra abrir E, olha, porque hoje eu tô muito ansiosa pra abrir E, olha, porque hoje eu tô muito ansiosa pra abrir E, olha, porque hoje eu tô muito ansiosa pra abrir E, olha, porque hoje eu tô muito ansiosa pra abrir E, olha, porque hoje eu tô muito ansiosa pra abrir E, olha, porque hoje eu tô muito ansiosa pra abrir E, olha, porque hoje eu tô muito ansiosa pra abrir E, olha, porque hoje eu tô muito ansiosa pra abrir E, olha, porque hoje eu tô muito ansiosa pra abrir E, olha, porque hoje eu tô muito ansiosa pra abrir E, olha, porque hoje eu tô muito ansiosa pra abrir Amém Gente, olha só Esse aqui é o fornecedor que eu falei pra vocês Que vou passar de graça Pra vocês, vocês não tem noção de como é lindo Vou tentar fazer provador mesmo Vestindo hoje, fé em Deus o dia vai ser bem produtivo Aí olha só Esse aqui é o fornecedor que eu vou mostrar pra vocês depois Lembrando que o fornecedor aberto vai ser dentro desse vídeo de novidades E aqui, olha Eu pedi t-shirt de algodão de alta qualidade Coisinha mais sofisticada Minhas clientes estavam loucas Assim, de algodão também pra ter opção, né Aí aqui tem Um, dois, três fornecedores Olha só, pedi muito macacão Umas blusas lindas Olha só, muita, muita coisa E é isso Uma, dois, três fornecedores Umas blusas lindas 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 Se inscreva no canal 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 Olha só Se inscreva no canal 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 E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... 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 Ó, gente... Do mesmo... Veio... Com esse... E... 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 Mas... É... Belíssimo... E... E... Foi... Fornecedor novo... E... E... Vão... E... 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 Então é isso... meus amores...